Como eu disse pra vocês galera, eu disse que eu ia trazer a XJ6 aqui galera Nesse meu mundo Eu já deixei só o cano aqui pra ficar top né Liga, deixa eu cortar de gira aqui galera, se liga É mó top né galera Agora vamos lá colocar o negócio lá né, que precisa O meu celular e aquele baú lá né Bora, só espera um pouquinho aí que eu vou Que eu vou colocar tá É ali que eu coloco também É aqui que eu coloco também, só vou subir aqui E já vou pausar Pronto galera, eu já coloquei o celular aqui O baú ali atrás, eu só não vou mostrar pra vocês Porque não é o baú, porque eu não sei se vocês Vocês tem que acreditar em mim né Mano, se liga como é forte Vai, vai cortar de gira, cortar de gira Corta de gira Ai não teve graça, parou Chega lá cortando de gira Galera, eu vou aprender os tempos dando grau Tá, não sei se eu Vou aprender a dar grau daqui a dois anos Mas agora eu tenho que pausar Pronto galera, você já falou aqui Já vou trazer lá a encomenda do bagulho que o cara pediu lá É mal longe né Tá ligado perto da minha casa, mal longe né Nossa Galera, se vocês quiserem Eu admito que eu tô Nossa, 102 por hora Na rua que é pra 50 Ai caramba, sai, sai, sai Essa moto é forte pra me xinga Uhul Uou, balei Fiz igual quando eu era criança na bike Não, é por aqui É uma casa meio que Aqui Aqui Nossa Hum, sim Vou falar com a moça que ia entregar pra ela, tá Pronto galera, eu tinha me enganado de cor Daí a moça A moça disse que é tudo bem Ela ia dar pro vizinho dela Daí ela já pagou Eu ia falar que o vizinho dela tá devendo Agora eu Tem duas encomendas pra eu fazer Então eu vou ter que fazer duas encomendas agora É bom que eu tô Eu gostei da polícia dessa cidade que não liga quando corta de giro e nem quando tá solcando Uhul Uhul Tô zoando, não foi grau Não foi grau não Tô zoando, não foi grau não É Eu só subi assim A roda da frente dali encaixou Vai, vai, vai Não prende roda de tese É uma casa por aqui Ah, eu não disse galera que ia acabar certinho o celular Tá vendo galera, eu não disse Opa Cadê aqui, 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 aqui Fala com o cara Pronto galera, eu já entreguei Agora eu já vou lá ver se só era isso mesmo Eu acho que eu vou entrar na garagem Desse Cara aqui Ferrou, ferrou Eu derrei, derrei, derrei Achei que ele tinha me trancado aqui Porque as vezes meio que os caras tem uma parede que você entra e depois eles fecham mó zoado Vocês tinham que ver Tipo essa daqui, ó Aí, ó Meio que dá um RL, ó Agora vai sair aqui, ó Se liga É mágico isso, não é galera? Coloca aí nos comentários, mas agora eu tenho Pronto galera Pronto galera Só mais uma Depois eu vou curtir essa XJ Ela é Mas eu vou curtir essa XJ Uhul Eu fiquei cortando de giro aos poucos Não Sempre é bom cortar de giro aos poucos Eu fiquei quieto Eu acho que é por aqui A moça falou que tem que subir uma Uma parte branca É aqui né Vou falar com ele Tá aí Vamos lá falar e pronto Pronto galera Agora é só eu entregar O dinheiro pra lá Eles dão minha parte Eu vou lá na Casa Uhul Uhul O carro me ajudou a dar grau Agora eu tenho que pausar Ah moleque Não sei porquê A moça gosta do barulho da XJ Será que é igual? Oh velho A mesma situação Pra que colocar cerca na frente Se não tem cerca no raio do lado Bate um raio aqui Onde eu vou enfiar a roda E não tá protegido Mas bate um raio aqui E tá protegido Outro Não tô dizendo Minha goleira Agora vamos Acordei Moleque Vai 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 Eita! Mano, não tava achando que eu ia cair quando eu ia fazer esse negócio, meu deus. Eita!